Obrigado a todos aqueles que fazem de sua vida a expressão de fé, a razão de ser, de fazer a boa política. Tem muita gente que é desigantada com a política, especialmente nos momentos de hoje, mas é preciso ter fé, o Brasil tem jeito, é só seguir o exemplo que Goiás dá a esse país. Um grande abraço a todos, que Deus possa nos abençoar a todos. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto